Fala pessoal, eu vi a galera aí pedindo pra eu mostrar como é que faz o desafio da prova de tempo de veículo, né? Esse aqui, ó, cadê? Conclua a prova de tempo de veículo, então tá aqui, ó, o primeiro fica aqui, ó, entre via do varejo e a cabana, ó, entre via e cabana, na frente desse, sei lá que negócio é esse aqui, mano? Esse celeiro aqui, ó, fica bem aqui, tá? Ó, de novo, tá? Cabana, via, fica aqui. Fazer isso logo. Deve ser fácil. Agora que o negócio não me mate, tá bom. Deu bom, vamos pro segundo. Bom, galera, você pode encontrar mais um aqui onde eu tô, atrás de Paraíso das Palmeiras, tá vendo, ó? Bem aqui no fundo. Perto dessa montanha aqui, ó, entre essas duas montanhas. Tem uma montanha grande, uma menor, e tem uns negocinho vermelho aqui, ó, tá vendo? Esse vão aqui, ó, bem no vão da montanha. Uma grande, uma menor e um vão, tá bem aqui, ó. Tá? Vou pegar o carrinho aqui, né? Espero que não me matem. Esse é legal se não me matasse. Tá bom. 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 Subindo a montanha. Foi. Beleza. Vamos pro próximo. Bom, galera, você pode encontrar o terceiro desafio aqui, ó. Perto da cratera empoeirada, tá? Tem a cratera. Você vai ver que tem três antenas aqui, ó. Uma, duas, três. É na antena do meio, tá? Essa antena que eu tô aqui, ó. Tá vendo, ó? O negócio tá bem aqui. Perto dessa pedra. Entre a antena. O ônibus aqui, o trailer. Tem até uns carrinhos aqui pra você pegar, tá? É bem aqui. Beleza? Bom, você pode encontrar mais um desafio aqui. Um quarto desafio aqui no Prado da Preguiça, tá? Esse é bem facinho de achar. Tá na frente dessa casa menor aqui, ó. Tem a casa grande. E a pequenininha, ele tá bem aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Vai ser bem tranquilo, tá? Aí, deu. Completo. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like bolado. Segue o canal aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Muito obrigado pela presença. Valeu. Fui. 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 Fui.